Cara, olha, eu tô gravando isso aqui já tem quase 3 horas, já tem 2 horas e 2 minutos, não são quase, 2 horas e 2 minutos ali no meu computador gravando, já deu mais de 2 giga de vídeo, eu tô pegando muitos streaks aqui no AW, eu decidi dar outra chance, tá começando uma partida aqui na Retreat e já deve ser a quinta vez que eu me apresento assim, porque se eu pegar alguma coisa vai ser um vídeo, beleza? Vamos ver no que vai dar nessa partida. Sim, eu voltei a jogar AW, eu não sei se você percebeu, mas eu comecei a jogar BO2 e relaxa que eu não vou parar de postar BO2, beleza? BO2 é vida. Eu voltei a jogar AW, mas só dessa vez aqui porque eu animei, eu vi um vídeo aí de AW e me animei e eu tô pegando muito streak. E eu nem quero que venha nego falar, ah, é reverse bushing, porque sim, eu admito que eu já fiz reverse bushing, mas nessa conta aqui eu parei, na verdade eu só tinha essa conta de reverse, eu parei desde que começaram a banir lá no comecinho, tá ligado? No segundo mês assim, quando começaram a banir eu parei e o KD já tá 1.38, 1.39, então não reclamem galera, não conta com reverse bushing, beleza? Eu decidi dar uma chance, eu tô jogando aqui há muito tempo e eu tô pegando muito streak, já perdi no 29, 28, 27, 26 e 23, então vamos ver se dessa vez eu pego, vou tentar vista porque eu perdi todo o DNA e a gente já tá 15, vamos lá, o bagulho vai ser rápido aqui. Eu vou repetir, eu não vou parar cara, de postar BO2, BO2 é vida, BO2 é um dos melhores jogos, não me arrependi de ter postado e vou continuar postando, mas decidi variar um pouco aqui, voltei um pouco pro AW, vamos ver no que vai dar, eu já tô ficando nervoso porque tá frenético. No último vídeo eu mandei geral e me adicionar no Snapchat, umas 30 pessoas adicionaram, então valeu é quem adicionou e quem não adicionou é Daniel M. Han. Eu só tô inventando um bando de assunto aqui, nem sei porquê, mas eu não tenho muita coisa pra falar, só que se eu não falar e pegar o DNA o vídeo vai ficar chato, então eu tenho que falar de alguma coisa. O feedback dos últimos vídeos foi ótimo galera, tudo com mais de 400 views, mais de 600 views, tô com o vídeo aí pegando mais de 200 likes, tô com o vídeo pegando mais de 150, 110, que é sempre um negócio muito bom pra mim, é um feedback ótimo pra mim e cara, tá muito bom essa época do canal, por favor, continue me ajudando aí pra eu não desanimar. Ah, eu esqueci de falar, minha webcam tá com alguma coisa e eu tô tendo que gravar com o celular, por isso que a webcam tá diferente, mas relaxa aqui, eu vou resolver isso, beleza? Olha o cachorro latindo, cala a boca Max, eu tô nervoso, eu vou morrer nisso aqui, e finalmente eu acho que eu vou pegar um bagulho desse né, finalmente, finalmente, eu já peguei DNA ou vistas ao vivo, mas dessa vez aqui eu tô jogando e eu sei que eu vou pegar, porque outro dia eu falei que eu não ia pegar e eu não peguei, e aí eu falei que eu ia pegar e eu peguei, então eu tô falando aqui que eu vou pegar pra eu poder pegar, olha o maluco aqui, relaxa, relaxa, eu tô ficando nervoso, quando eu fico nervoso eu não consigo parar de falar, limpa tudo, limpa, limpa tudo, bombeirão, limpa tudo, não peguei ninguém, vamos lá, mata tudo, Jesus, pegamos o UAV aqui, eu acho que já passou do brutal, é, já passando do brutal, geral aqui, vamos lá, acho que estamos no 29, agora é o kill do, é agora, agora é o kill, meu, é agora, aí, vistas, finalmente, 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 vamos lá, agora é DNA bomb, galera, se esse vídeo aqui tiver um feedback bom, eu prometo que eu trago muitos, nossa, quase que eu morro, eu prometo que eu trago muitos outros vídeos desse aqui pra você, porque é um negócio bem melhor de gravar, tá ligado, eu me sinto mais livre, me sinto mais solto pra gravar, e volta aqui, alguém mata esse maluco, volta aqui, mano, eu vou morrer, eu vou morrer, não, melhor não, melhor não, vamos lá, vamos lá, nossa, toma essa lambida, mano, eu tô tão ligado nisso aqui que eu até esqueci que tá com música tocando aqui no meu fone, é aquela música que eu falei no último vídeo, né, se você não viu o último vídeo aí, deixa eu ver como é que, eu não me lembro, eu não me lembro como é que era o vídeo, ah, era aquele do só me dou mal, assiste lá que eu falei da música 21 Guns do Green Day, agora tá tocando aqui na minha playlist, e vamos lá, com essa música aqui, a gente pegar um DNA bomb, vocês não tão ouvindo, eu nem posso botar porque tem copyright, então, só eu tô ouvindo, olha o neguinho, vocês vêm, geral vêm, vem, vem pros tricks, vem, eu vou morrer, nossa, a negada toda aqui, fio, 43, tamo perto, não é possível que eu peguei muito, não é possível que eu ainda não peguei o DNA, eu vi um banho de gente reclamando que eu, nos últimos vídeos, só botei a mesma música, então deixa uma música aí que você quer que eu bote no fundo pros próximos vídeos, que eu vou tentar DNA bomb, moleque, DNA bomb, DNA bomb, finalmente, moleque, finalmente, vamos lá, DNA bomb, primeiro vídeo assim, ao vivo que eu pego um DNA bomb, e, nossa, foi, foi, foi na raça, foi na raça, mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa aquele like aí, sabe, que sempre ajuda, o like é sempre bem-vindo, cara, sempre, será que a gente parte sem likes? Eu acho que sim, comenta aí alguma música, como eu falei, comenta aí se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva para mais vídeos como esse, e outros vídeos muito legais, eu sou o Ranger, eu vou ficando por aqui, um abraço e valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.